Vamos descer o Tchutchucão É do ar O Tchutchucão vai botar você na linha Para descer, para descer, vai, vai Olha a menina Ao criadinho O Tchutchucão vai botar você na linha Essa menina já se ligou Quando eu escuto o latim Miguel Bandes, ou o Moral de Baitaba Ela vai descer no chão Desce o chão, desce o chão Ao som do Tchutchucão Ai, chefe, é o meu moleque Ao som do Tchutchucão Desce o chão, desce o chão Ao som do Tchutchucão Desce o chão, desce o chão E aí, passou, passou Chega aí, o ar não tá redondo, tá? É do ar A dança do cachorro dentro A dança do cachorro dentro A dança do cachorro dentro No dentro, no dentro, no dentro Tchutchucão 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 O problema é tudo seu É do ar Ha, 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 ha Elisdivestúdios gravando tudo, é Elas tão abrindo e fechando Abrindo e fechando E o bumbum só balançando É maravilha, vem assim, dá pra ver, você vai Ai pai, para Cê não tá vendo Que movimento é esse Que essa mina tá fazendo Ai pai, para Cê não tá vendo Que movimento é esse Que essa mina tá fazendo Assim ó A bem de fechando Miguel Valdes O moral de o Baitama A bem de fechando E o bumbum balançando Abre e fechado e o bumbum balançando Abre e fechado e o bumbum balançando Abre e fechado e o bumbum balançando Abre e fechado, só pra mim Eduardo vai Não me conte seus problemas Mas pode me chamar de solução, neguinha 0719-9345-0706 Empurra! Ai pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que é essas minas Que que cê tá fazendo, velho? Ai pai, para, eu não aguento ver isso, hein Movimento é esse que é essa mina Vem, 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 vem Abre e fechado e o bumbum balançando Abre e fechado e empurra! Abrindo e fechado e o bumbum balançando Abrindo e fechado Deixa não, deixa não, deixa não Abrindo e fechado e o bumbum balançando Abrindo e fechado, eu adoro quando vocês fazem isso, viu? Abrindo e fechado, elas dão um nó na minha mente É gostoso e feito mesmo, vou parar no motel, vai! Abrindo e fechado e o bumbum balançando Abrindo e fechado e empurra! Eu abri e fechado e o bumbum balançando Abrindo e fechado Cadê o solinho, solinho? É só o que surge, hein? Será que elas estão pijando o Guaraná? Eduardo! O problema é todo seu, LX Studios O problema é todo seu, Eduardo! Eu quero da letra A que elas vão jogar a raba pra mim aqui, hein? A deção novinha pode botar a mão no paredão, onde você quiser, hein? Tá legal, tá legal, põe a mão no combo também, tá gostoso, tá gostoso, Eduardo, olha! Vem da letra A comigo assim, vai, vai, vai! A abracinho, vê o beijinho, cê no calinho do pai que ela vai sentar A abracinho, vê o beijinho, cê no calinho do pai E é o Dandes, o Moral de Baitaba Vai, joga a raba, vai, joga a raba, vai, no calinho do papai Joga a raba, vai, joga a raba, vai, joga a raba, vai, no calinho do papai Joga a raba, vai, joga a raba, vai, joga a raba Sentando gostoso no colo do pai Joga a raba, vai, olha que delícia Que raba é essa, mamãe? Pega a cabeça e vem, vem, vem! A abracinho, vê o beijinho, cê no calinho do pai que ela vai sentar A abracinho, vê o beijinho, cê no calinho do pai que ela vai sentar Vai, joga a raba, vai, joga a raba, vai, joga a raba Vai, joga a raba, deixa baixinho, deixa baixinho, deixa na onda Deixa neném Bebê, cê tá fazendo gostoso demais, continue assim Aumenta aí, aumenta aí o pareidão, vai Vai, bebê, assim ó, vai O joga a raba, vai, o joga a raba, vai, o joga a raba, vai Vai, joga a raba, vai, joga a raba, vai, se tudo gostoso no colo do pai, ô joga a raba, vai, vai, joga a raba, vai, joga a raba, vai, joga a raba, vai, solinho! Maravilha, hein? O problema é todo seu, Eduardo E o telefone do Tito Grão é 071-9345-0006 Abracinho, vê um beijinho, cê no calinho do pai que ela vem Abracinho, vê um beijinho, cê no calinho Pra cima, empurra, vai, o joga a raba, vai, 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 joga a O problema é todo seu, Eduardo E aí? Vão me contos seus problemas, hein? Me chame de solução, bebê LX Studios Gravando tudo É Tchutchuquão O problema é todo seu, Eduardo E aí? Eu tinha o gol bolinha e o gol quadrado Elas vão jogar o gol pro alto agora, hein? O problema é todo seu, Eduardo Miel Vandes, o Moral de Maitaba A Bambina esculachou só porque não tem nave Será que ela pensou que eu andava de Ferrari Quando entrar na minha garagem ela vai ver O gol bolinha O gol quadrado Que faz as mina levantar o bom bom pro alto O gol bolinha Toma O gol quadrado Que faz as mina levantar o bom bom pro alto Tem que o gol bolinha vai O gol quadrado Que faz as mina levantar o bom bom pro alto O gol bolinha Toma O gol quadrado Que faz as mina Leva, levanta, vai, vai Leva, 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 levantar o bumbum pro alto Leva, 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 levantar o bumbum pro alto Leva, 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 levantar o bumbum pro alto Cadê o solinho aí do ar? Ah, vem O Tchutchucão agora tá só de golbolinho com a água E elas levam a dano, meu amor Pega da cabeça e vem, pega da cabeça, vem A novinha me esculachou só porque não tem a nave Será que ela pensou que eu andava de verdade? Quando entrar na minha garagem ela vai ver Um gobolinho, vai, um gobolinho Empurra, que faz as pina, leva, leva, bumbum pro alto Um gobolinho, ai, um gobolinho E faz as pina, leva, leva, bumbum pro alto Vai, um gobolinho, ai, um gobolinho E faz as pina, leva, dá, bumbum pro alto Um gobolinho, ai, um gobolinho Toma, um gobolinho, ai, um gobolinho E faz as pina, leva, dá, bumbum pro alto Vai, oi, leva, 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 dá, bumbum pro alto Toma, um gobolinho Toma um gobolinho, toma um gobolinho O problema é todo seu, Eduardo É, é tchuchu cão É tchuchu cão É tchuchu cão Guda a língua guardada Tchuchu cão Que cachorro quer? Eu não sou cachorro não Cachorro é Eduardo E o problema é todo dele Eu não quero saber de nada E aí, amigo Eduardo? Ela quer ser minha dona, velho Ela quer ser minha dona Ela quer me amarrar Quer me botar na cordeira Me leva pra passear Me chama de cachorro Me chama de cachorrão Me chama todo dia Pra dar no seu paixão Ela me chama de cachorro Me chama de cachorrão Oi, que cachorro quer? Eu não sou cachorro não Ela me chama de cachorro Me chama de cachorrão Oi, que cachorro quer? Eu não sou cachorro não Ela me chama de cachorro Me chama de cachorrão Oi, que cachorro quer? Eu não sou cachorro não Ela me chama de cachorro Mas ela me quer todo dia na cama dela, Eduardo LX Estúdios Milhão Bandes, o humoral de baita barra Mas ela quer ser minha dona, ela quer me amarrar Quer me bota na coleira, me levar pra passear Me chama de cachorro, me chama de cachorrão Me chama todo dia na cama dela, eu caixão Ela me chama de cachorro, empurra, vai Que cachorro que eu não sou cachorro Ela me chama de cachorro, me chama de cachorrão Que cachorro que eu não sou cachorro, não Ela me chama de cachorro, me chama de cachorrão Que cachorro que eu não sou cachorro, não Ela me chama de cachorro, me chama de cachorrão Porque cachorro, sou cachorro não, eu adoro Eduardo, sou cachorro, o problema é todo o seu Sou Kishuki Mas ela quer ser minha dona, ela quer me amarrar Ela comprou aquela coleira, estrangulador Ela quer me chamar de cachorrão Me chama todo dia pra deitar no seu paixão Ela me chama de cachorro, me chama de cachorrão Oi, de cachorro o quê? Eu sou cachorro não Ela me chama de cachorro, me chama de cachorrão Oi, de cachorro o quê? Eu não sou cachorro não Ela me chama LX Estúdios, cachorro todo Vai, negona Ela me chama de cachorro, me chama de cachorrão O problema é todo o seu Eduardo É só o Kishuki 99% de troçamento e 1% descuido Eduardo Seu problema fez tudo dar certo O problema é todo o seu, Eduardo E elas vão baixando no grau, hein Atenção novinha pra descer no grau Que é gostoso demais Baixa toda no grau, bebê É, que delícia, que delícia E também assim, ó Especialmente pra quem gosta de fritar, hein E essa vai para as novinhas que gostam de fritar E essa vai para as novinhas que gostam de fritar Quanto mais vai embrassando, ela vai ficar legal Quanto mais vai embrassando, ela vai baixar no grau Vai baixando, vai baixando Vai baixando, vai, vai baixando Eduardo, segura aí, Eduardo, segura aí Eu adoro fazer essa frase assim, ó O baixa, baixa, vai no grau Vai abaixando no grau Vai abaixando no grau Que delícia Vai, vai baixando Vai, vai baixando o grau Vai, vai baixando Vai, vai baixando o grau Vai, vai baixando Vai, vai baixando o grau Sola que o problema é todo o seu, Eduardo Estou! Bilhão Burdes Estou! 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 Estou gravando tudo Estou gravando tudo Estou me escutando O mais restaurado do Brasil Pega na cabeça e vê, vê, vê Essa vai para as novinhas que gostam de fritar Quanto mais vai embrazando ela vai ficar legal Quanto mais vai embrazando ela vai baixar no grau Vai baixando, vai, vai, baixando no grau Vai baixando, cê é louco, hein? Baixando o grau Vai baixando, vai, vai, baixando no grau As meninas mexendo o Guarana, empurra, baixa no grau Vai baixando, empurra, baixa no grau Chama, que ela vem, Eduardo O Brasil é tudo cheio Vai baixando, vai, baixando no grau Vai baixando, vai, 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 baixando no grau Vai baixando, vai, vai, baixando no grau Vai baixando, vai baixando no grau Vai, vai, vai baixando não Vai baixando Vai baixando não Vai baixando Não me corte os seus problemas Me chame de solução, viu bebê? Recute o cão Recute o cão Eduardo, o problema é todo seu, hein? Namorar pra quê? Eu sou é o tio tio, o cão delas, hein? Vai, 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 vai Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Quando quiser me ver É só tu marcar de novo Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Quando quiser me ver É só tu marcar de novo Tu tem muita ainda que curte a vida Sentando, tu fica rebola Tu fica no chão Você fica descendo, tu fica subindo Descendo Tu tem muita ainda que curte a vida É bola, tu fica descendo Tu fica mexendo Tu fica descendo, subindo Tu tem muita ainda que curte a vida Descendo, tu fica rebola Tu fica no chão Você fica descendo, tu fica subindo Descendo Tu tem muita ainda que curte a vida É bola, tu fica no chão Você fica descendo, tu fica mexendo Tu fica descendo, subindo Tu tem muita ainda que curte a vida Descendo, subindo Descendo, subindo, descendo, subindo Descendo, subindo, descendo, subindo, descendo Cadê o solo, Eduardo? Faz o coração pro tchsucão Faz o coração pro tchutchucão Faz o coração pro tchutchucão Faz o coração pro tchutchucão, véi Amorá pra quem? Se ficar é mais gostoso Quando quiser me ver É só tu marcar de novo Namorar pra que? Se ficar é mais gostoso Quando quiser me ver É só tu marcar de novo Pra que escrever? Tu tem muita ainda que curtir a vida Descendo, tu quica rebola Tu quica no chão Você quica mexendo Tu quica subindo, descendo Tu tem muita ainda que curtir a vida Rebola, tu quica mexendo Tu quica no chão Você quica descendo Tu quica subindo, descendo Tu tem muita ainda que curtir a vida Rebola, tu quica no chão Você quica descendo Tu quica mexendo Subindo, descendo, tu tem muita gente aqui que a vida rebola Tu fica no chão, não sei o que tá sendo Tu fica mexendo, tu fica subindo, descendo Tu tem muita gente aqui que a vida descendo Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo Descendo, subindo, descendo, subindo Descendo, subindo, vai, vai Faz o coração pro chuchucão Faz o coração pro chuchucão Eduardo, o problema é tudo seu, hein? LX Studios, gravando tudo Ô Eduardo, que problema foi esse que cê deu pra nós fumar, tio? Foi o Aline Grim É o Rachis Milão Bendes, o Moral de Baitaba Toma, tomada, 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 já tem feio Toma, tom, chapada, que nem viveu de rolê Foi uma sequência gigante de pato, 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 pato Contigo vai ser diferente, é tapar no bumbum, é tapar no bumbum As mina quer fumar, xixi As mina quer fumar, xixi As mina quer fumar, xixi Ai, mano As mina quer fumar, xixi Sola do arroz O problema é todo seu, hein? LX Studios, gravando tudo Toma, toma, tomada, tomada, já comei Foi uma sequência gigante de batu-tu-tu-tu, pata-ta-ta-ta-tutu Contigo vai ser diferente, é tapar no bubú, é tapar no bubú Foi uma sequência gigante de batu-tu-tu, pata-ta-ta-ta-tutu Contigo vai ser diferente, é tapar no bubú, é tapar no bubú Vai as mina que é fumar, ganchi-xi 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 LX Studios O problema é todo seu, Eduardo Olha a boba Tô achando que o problema é do mesmo Fumar Olha o tamanho do problema com esse Eduardo na praia Ela só queria na posição do Sirizinho E se é de ladinho Lutava na praia, meu parceiro é Eduardo Apareceu a mina, aí pitou o problema Ela olhou pra ele e falou bem assim Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho Hoje só vai rolar na posição do Sirizinho Hoje só vai rolar na posição do Compa Estamos Caso o Silizinho De ladinho, de ladinho, de ladinho, ai de ladinho, ai de velhice Pera a cabeça e vem, vai, vai Olha que tava na praia e o meu parceiro é do ato Apareceu a mina, aí fui do clima, velho Ela olhou pra ele e falou bem assim Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho Hoje só vai rolar na posição do Sirizinho De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Empurra! Hoje só vai rolar na posição do Sirizinho De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Hoje, deixa lá não, deixa lá não, deixa lá não, deixa lá não Pra quem não entendeu, vou mostrar agora Eu tô contando a história do meu parceiro Eduardo Pegou essa mina na praia, velho, ela falou Só no Sirizinho hoje, meu amor O problema é todo ser bom, Eduardo Braço direito, abre o braço direito Abre o braço esquerdo Se puder levantar a perninha, se aguentar, vai, vai, vai Vai, 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 vai Di ladinho, di ladinho, di ladinho, di ladinho, di ladinho, di ladinho, de ladinho Hoje só vai rolar na posição do Sirizinho 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 Só pra te ver dançar, pelada toda no ar Eu vou fazer com a serenada Só pra te ver dançar, pelada Vai rabetão, tão, vai rabetão do chão Vai rabetão, tão, tão, no calor do chur-tão Vai rabetão, hein, pô Vai rabetão no chão, vai rabetão, tô Vai rabetão, tão, vai rabetão No chão vai rabetão, tão rutão Colô do chão de pau Vai rabetão, tão Vai rabetão, no chão Vai rabetão, tão rutão Manique É esse Vistúdios gravando tudo Por falar nisso Segura aí Eduardo, segura Quem chegou aqui Quem chegou aqui Eu vou fazer uma série Nada, só pra te ver Dançar pelada Eu vou fazer Eu faço até duas séries Nada, vela, vela Vai rabetão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão Eu tô com o mil do chão Vai rabetão, tão Eu chute o quanto é zero Sucesso E tu tá tão Tô linda com esse rabetão Tô choradão Eu tô LX e tô com o pão Choradão, tão Rabetão no chão Tô choradão, tão, tão Rabetão, tão Vai com o rabetão no chão Rabetão Esse tchutchu Tô dando a poste com o som, velho Mulherade é essa, negão Choradão, tão, tão Rabetão, tão, tão Rabetão no chão No rabetão, tão, tão E aí, com o tchutchu Tão E aí, eu meto o LX E o rabetão Com o rabetão, tão, tão Chão, vai Tá vendo aí, né, LX O tamanho do problema Que Eduardo me alzou, rapaz É pra se tocar no paredões Lá no negão E no sítio FT, negão Né, LX e tchutchu Cão do paredão Vai rapidão, tão Só tem se você faz amor comigo Como faz com ela O problema é todo seu, Eduardo Em nome de LX Studios Tá gravando a porra Todo estourado, é Você me perguntou Se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela Como eu faço com você Você me perguntou Se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela Como eu faço com você Com ela Com ela Com ela Já Eu me empulacho Por baixo Me encaixo Eu vou encaixar por baixo Por baixo Eu encaixo Eu vou encaixar por baixo Por baixo Me encaixo Eu vou encaixar por baixo Empurra, quebra, quebra Em baixo Biel Ventes O Moral do Bantava Eu encaixo Embaixo 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 Encaixando por baixo, embaixo, 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 embaixo Swing aí É Tchutchucão, é Tchutchucão, é Tchutchucão, é Tchutchucão É Tchutchucão, seu Eduardo é Tchutchucão, é Tchutchucão Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você? Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com ela, como ela, como ela Eu esgulacho por baixo, encaixo, eu vou encaixando por baixo Por baixo, eu encaixo, encaixo, eu vou encaixando por baixo Por baixo, encaixo, por baixo, eu encaixo, por baixo, encaixo Embaixo, embaixo, eu encaixo Embaixo, 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 embaixo É Tchutchucão, é Tchutchucão, é Tchutchucão Eduardo, o problema é todo seu, hein? É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Tempo tentar apagar a dança, tinha que o clima tá bom Ela arregaça, quebra e pina, mostrando seu tom Eu vou de comida, Jack, Ciroc, Jandão E a lovinha dançando em cima do som Eu vou de comida, Jack, Ciroc, Jandão A lovinha dançando em cima do som Eu vou matar o grave, mas eu vou matar o bumbum pra descer agora Eu vou matar o grave, mas eu quero ver o bumbum descer Eu vou de comida, Jack, Ciroc, Jandão E a lovinha dançando em cima do som Eu vou de comida, Jack, Ciroc, Jandão Cadê o som? Tchutchucão, tchutchucão Vai, tá lá, fica L5 Studios Miguel Vandes, o humor áudio by Carval É o novo hit do Tarão, da Geralt Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Tempo tentar apagar a dança, tinha que o clima tá bom Ela arregaça, quebra e pina, neguinha Eu vou de comida, Jack, Ciroc, Jandão A novinha dançando em cima do som Do som, do som Vá, tipo de como, de Jack, Ciroc, Jandão A novinha dançando em cima Eu vou matar o grave, mas eu vou matar o bumbum descer Eu vou matar o grave, mas eu vou matar o grave bater Eu quero ver o bumbum descer Desce, beleza, vai, assim, vai Eu vou matar o grave, mas eu vou matar o grave Eu quero ver o bumbum descer Sala do ar Tchutchucão Arroz Beleza, esse é Ui, Tchutchucão